Fala galerinha do YouTube, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Costa e eu vou trazer mais um vídeo para vocês aqui hoje, para vocês darem um pouco de risada, tá? Eu fui gravar um vídeo, uma empresa que eu trabalho e eu vou mostrar para vocês agora os melhores momentos. Se inscreve no canal, deixe seu like e aperta o sininho para receber notificações com novos vídeos. Vamos para o vídeo? De acordo com as normas para o trabalho, utilizando calça comprida, tênis ou sapato, a cada dia que passa, a Boracar vem evoluindo cada vez mais. De dar todo o apoio e suporte necessário aos nossos franqueados, para que também se tornem empreendedores de sucessos. Nossa, que raiva! A Boracar vem evoluindo... Ô, filha da puta! A cada dia que passa... A Boracar vem evoluindo a cada dia que passa, para que possamos dar... Um atendimento de qualidade, com preços acessíveis... A Boracar tem como principal objetivo gerar renda aos motoristas parceiros... A Boracar tem como principal objetivo gerar renda aos motoristas parceiros e... 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 Cacete! E atender a população da melhor maneira possível, com preços acessíveis e um atendimento de qualidade. A Boracar... disponibiliza várias funcionalidades, evitando assim, em tempos de pandemia, o contato físico entre motorista e cliente. E aí, gostaria de saber um pouco mais sobre a Boracar? Visite nosso site em boracar.com.br ou entre em contato. E aí, gostaria de saber um pouco mais sobre a Boracar? E aí, gostaria de conhecer um pouco mais a Boracar? E aí, gostaria de conhecer um pouco mais a Boracar? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo do nosso canal.